O lançamento da Feira de Literatura, Cultura e Turismo da região dos Cocais 2021 foi na tarde desta quinta-feira, por meio de uma live realizada no canal do YouTube da própria Secretaria. Este ano o tema será Poesia em Tempos de Pandemia e terá como lema Cuidados com Corpo, Mente e Emoção. Então, o que nós trouxemos para o centro dos debates? A poesia, a poesia em tempos de pandemia, como essa possibilidade de ser um eixo fundante, um eixo pensante para nós, para nossos alunos, nessa possibilidade de a gente encontrar também válvulas de escape e por meio da linguagem, por meio da leitura. A Flix já é uma tradição em nossa cidade, é uma feira importantíssima, não somente para Caxias, mas para toda a região dos Cocais. E nesse momento eu quero parabenizar a secretária Nassélio, juntamente com o prefeito municipal, por ter idealizado esse projeto, um projeto importante, que nós entendemos que a literatura irá abrir janelas para novos horizontes. Durante a Flix, a Feira de Literatura, Cultura e Turismo da região dos Cocais, também é realizada a quarta edição do Seminário Saberes dos Cocais, um seminário que possibilita vários debates. E este ano também será realizada, dentro da Flix, a 19ª Feira Municipal de Literatura. Esta é a quarta edição da Flix, que vai contar com todas as apresentações online. Até aproximadamente setembro de 2021, os trabalhos dentro das escolas vão acontecer, visando a preparação de todas as atividades que serão apresentadas durante os dias de realização da feira, que este ano vai homenagear também os artistas. Nós vamos agora planejar, conjunto com todos os gestores, planejar as atividades, fazer as gravações dos vídeos. Queremos fazer um trabalho bem bacana, como foi feito o ano passado. No ano passado, nós tivemos quase 40 mil participantes online, sete países estiveram conosco. Este ano, a gente está trazendo alguns escritores que são de fora do Brasil, para participar das lives. E vamos continuar com o Seminário Saberes dos Cocais. Tem muita coisa boa vindo por aí. E este ano, mais do que nunca, nós queremos homenagear todos os artistas caxienses e também da região dos Cocais. A secretária Ana Célia Damasceno também destacou que o coroamento da Flict será por meio da comenda Ubirajara Fidalgo, que homenageia o dramaturgo caxiense e um dos melhores do país. A gente fecha com chave de ouro, com a comenda Ubirajara Fidalgo. E este ano, a gente quer trazer a nossa Sabrina Fidalgo para fazer uma fala sobre a importância de respeitar a cor negra, evitar o racismo. A gente precisa trabalhar um pouco mais nesses temas, em Caxias e em todos os lugares. Então, queremos trazer também nossa amiga, a filha do Ubirajara Fidalgo, que é uma das maiores cineastas desse país, para poder também trabalhar esse tema que é tão importante.